Música Felicita a organização deste evento e ainda mais a ativa participação de todos os presentes aqui esta noite. A representação de um grupo tão misto de elementos de Almada, Barreiro, Setúbal, de militantes e independentes, passa a transmitir o nosso contributo. Como promover a utilização crescente do transporte público? Depois de muito discutirmos, chegámos ao seguinte consenso. Criar infraestruturas nos interfaces com serviços integrados fundamentais às necessidades crescentes das populações urbanas, como por exemplo infantários, supermercados. Já existe um caso de sucesso no interface do Cais do Sodré, entre outros. Os benefícios que poderiam advir desta proposta seriam tão simplesmente como a gestão eficiente do tempo, familiar e laboral, melhoria da qualidade de vida, potenciar a natalidade, cativar cidadãos para o transporte público, potenciar a poupança familiar, melhoria do ambiente. Esta ideia carece de maior análise e reflexão, mas parece-nos um bom princípio, estruturante para o futuro do país. Desta forma, pretende-se contribuir para uma sociedade sustentável, equilibrada e responsável. Gostava só por duas ideias. A primeira é sobre a Lignave e que nós pensamos, aqui na nossa mesa, que há mercado atual a nível mundial para reabrir os taleres da Lignave. E a pergunta que pomos é se o Governo pensou nisto. A segunda tem a ver com a criação de um polo tecnológico junto da Universidade do Monte da Caparica. E são estas duas perguntas, ou as duas ideias, desta mesa.